Legendado do Pai É uma lenda que vai esquecer E vai ap, brororoxár osas rápido Rei Deutsch 재�ens Edgar O Rei Cooper TENVO Três cod tangona Tis Tis tob Usando os superpoderes usa super irmão super mario super salvar super princesa e ainda apanhar ada tampoco tempestade no tempestade no tech deespero ce tenho reino trabalhas demais estás muito sassy CIS Certo CES EEEE AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA